Escrevi aqui alguns exemplos de relações entre duas variáveis, neste caso entre m e n, entre a e b, e entre x e y. O que quero fazer neste vídeo é ver se conseguimos identificar se as relações são de proporcionalidade direta, se variam diretamente, ou se são de proporcionalidade inversa, ou talvez nenhuma delas. Então vamos explorar isto um pouco. Portanto, aqui temos m sobre n igual a 1 sétimo. Vamos ver como podemos manipular isto. Se multiplicarmos ambos os lados por n, o que obtemos? No geral, queremos separá-las para que as duas variáveis fiquem em membros diferentes da equação. E depois queremos identificar um certo padrão. Vou escrever isto desta forma. Será o padrão m igual a k vezes n, que corresponde a uma relação de proporcionalidade direta? Ou será o padrão m igual a k vezes 1 sobre n, que corresponde a uma relação de proporcionalidade inversa? Podem ver que em qualquer uma delas, as variáveis estão em lados diferentes do sinal de igual. Então vamos pegar nesta primeira relação e multiplicar ambos os lados por n e obtemos m. Estes cancelam. É igual a 1 sétimo vezes n. Então, isto preenche os requisitos da proporcionalidade direta. É uma constante vezes n. m é igual a uma constante vezes n. Então, esta relação aqui é de proporcionalidade direta. Vejamos. AB igual a menos 3. Então, se os queremos parar e podemos fazê-lo com qualquer variável, vamos dividir ambos os lados por A. Podíamos ter feito isto com o B. Se dividirmos ambos os lados por A, ficamos com B igual a menos 3 sobre A. Ou também podemos escrever isto como B igual a menos 3 vezes 1 sobre A. Mais uma vez, este é este padrão aqui. Uma variável igual a uma constante vezes 1 sobre outra variável. Neste caso, a nossa constante é menos 3. Então, aqui, elas são inversamente proporcionais. É uma relação de proporcionalidade inversa. Vamos tentar este aqui, na mesma cor. x, y é igual a 1 sobre 10. Mais uma vez, vamos tentar separar as duas variáveis. Isolá-las em ambos os lados da equação. Vamos dividir ambos os lados por x. Podemos dividir por y porque estamos a tentar encontrar uma relação de proporcionalidade inversa ou direta. Então, dividimos ambos os lados por x. Obtemos y igual a 1 décimo sobre x, que é o mesmo do que 1 sobre 10x, que ainda é o mesmo do que 1 sobre 10 vezes 1 sobre x. Então, y é igual a uma constante vezes 1 sobre x. Mais uma vez, x e y são inversamente proporcionais. Vamos resolver este aqui. 9 vezes 1 sobre m igual a n. Mas este já está feito. Talvez seja um pouco mais claro se mudarmos isto de sítio. Se trocarmos o lado esquerdo com o lado direito, ficamos com n é igual a 9 vezes 1 sobre m. n é igual a uma constante vezes 1 sobre m. Então, n varia inversamente com m. São inversamente proporcionais. Lembrem-se que, se dissermos que n varia inversamente com m, isso também significa que m varia inversamente com n. Estas duas coisas implicam-se uma ou outra. Agora, vamos tentar com esta expressão aqui. Esta aqui é um pouco mais complicada. Como já separámos as variáveis em ambos os lados, temos este... Bem, se este aqui fosse b igual a 1 terço vezes a, então teríamos uma relação de proporcionalidade direta. E b iria variar diretamente com a. Mas, neste caso, temos 1 terço menos a. Talvez sejam opostos ou qualquer coisa assim. Acabávamos de descobrir que não é nenhuma. Para tornar este ponto 100% claro, vamos olhar para estes dois exemplos. Na proporcionalidade direta, se multiplicarmos uma variável por um fator, temos de multiplicar a outra variável pelo mesmo fator. Então, se x duplica de 1 para 2, se é multiplicado por 2, bem, devia fazer isto com m e n. Então, m e n. A forma como escrevi aqui, embora o possamos multiplicar algebricamente para que um pareça mais dependente do outro, mas, nesta situação, se n é 1, então m é 1 sétimo. Quando n é 7, m vai ser 1. Então, temos a situação que, se n é multiplicado por 7, então m também é multiplicado por 7. Ou vice-versa. Nesta relação, podia ter escrito n dependente de m. Quando multiplicamos uma variável por 7, também temos de fazer o mesmo com outra variável. Ou, se multiplicarmos uma das variáveis por um certo fator de escala, temos de multiplicar a outra variável pelo mesmo fator de escala. Esta é uma relação de proporcionalidade direta. Vamos fazer a proporcionalidade inversa, ou quando duas variáveis são inversamente proporcionais. Esta situação aqui. Vamos pegar em A e B. Quando A é igual a 1, B é igual a menos 3. Ou podemos fazê-lo explicitamente aqui. Podemos até ir para a versão original. Quando A é igual a 1, temos 1 vezes B igual a menos 3. B é igual a menos 3. Se pegássemos em A e o triplicássemos, se o multiplicássemos por 3, A é igual a 3 e ficaríamos com 1 sobre 3 vezes menos 3. Então, agora B é igual a menos 1. Reparem que não multiplicámos B vezes 3. Dividimos por 3. Outra forma de fazer isto é multiplicar por 1 sobre 3. Portanto, se multiplicamos A por 3, estamos a dividir B por 3. Então, eles são inversamente proporcionais. Como vamos ver, este não será nenhum destes casos. Então, vamos tentar. Vamos fazer isto com esta cor verde. Então, temos A e B. Portanto, quando A é 1, quanto é B? 1 terço menos 1. É 1 terço menos 3 sobre 3, que é menos 2 terços. Depois, vamos dividir só por diversão. A por 3. Então, A passa para 1 terço. Então, dividimos por 3. Ou podemos dizer que multiplicámos por 1 terço. Logo, se A é 1 terço, então B é igual a 0. Se A é igual a 1 terço, B é igual a 0. Portanto, reparem, se esta fosse uma relação de proporcionalidade direta, devíamos multiplicar isto também por 1 terço, o que claramente não fizemos. Se isto fosse uma relação de proporcionalidade inversa, se fossem inversamente proporcionais, estaríamos a multiplicar por 3, o que claramente não fizemos. Obtivemos outro número que não tem a ver com o fator 1 terço que usámos para multiplicar o A, mas sim com somar 2 terços ao valor de B. Portanto, estes não são diretamente nem inversamente proporcionais, estes últimos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.